Saudações, eu sou o Pai Nardes Silva, desejo pra você um excelente dia, uma ótima terça-feira. Vamos ter uma poderosa oração para te dar um ótimo referencial e uma energia positiva nessa terça. Vem fazer uma consulta conosco, as cartas, vou citar o WhatsApp, tem na sua frente. 55 32 98 401 70 70, vamos oração. Senhor, agradeço por mais um dia que se inicia. Entrego essa terça-feira em tuas mãos, pedindo tua proteção e tua sabedoria em cada decisão que eu tomar. Que eu possa superar todos os obstáculos com fé e determinação. Fortalece minha mente, meu coração e me guia nos caminhos da vitória. Que eu possa enxergar tua presença em cada detalhe e que, em cada desafio, veja uma oportunidade de crescer e ser melhor. Fazer uma consulta conosco, as cartas, vou citar o WhatsApp, 55 32 98 401 70 70. Tenha um excelente dia, uma terça-feira maravilhosa, estamos aqui para te ajudar. Nessa consulta, você vai poder fazer um excelente trabalho e ter esclarecimentos e orientações daquilo que te perturba e te tira o sono. Faça, tenha fé, seja uma pessoa melhor a cada passo, você vai conseguir. Axé. Axé.